Agora sim, vambora, né? O jogador aqui, ó, jogar em lugar nenhum, aqui, ó. Estamos chegando, galera, olha aqui o estádio, mano. Está da fofa, né, moleque, esquece. Aqui, ó, estamos chegando, olha que estádio lindo, velho. Chegamos, moleque, que isso, papai. Aí, ó, ó, já tem o murão pica aí, ó, polícia, é, jogador, né, ó, polícia de segurança. Aí, ó, desceu aqui, ó, a entrada dos vestiários, galera, para vocês verem. Olha a entrada aqui do túnel dos vestiários, que loucura. Olha isso aqui, galera, os caras endoidando para entrar aqui, ó. Agora sim chegamos no vestiário, galera. Quem está aqui, papai? Aí. Toma, filho. Receba. Olha o meu time. O cara é preciso colocar certo, né, ó. O cara é preciso colocar certo, né, ó. O cara é certo, né, parceiro? Que isso, moleque? Olha aqui. Você é louco. Mário. Aí, ó. Toma. Vambora, vambora, também entrando Também entrando, também entrando Olha os caras aí Você não é louco, moleque Vamos pisar no estádio de Copa do Mundo, tá? Pézinho direito sempre Caraca, moleque Caraca, meu irmão Olha aí, olha aí, olha aí O professor já tá com nós? Já tá com nós Seguinte, tiver impedido, ó, não viu nada Não viu nada Eu, eu Vai saindo, vai saindo, Marcio Eu tô, Gabriel Eu tô, Gabriel Tá soldo aí, tá soldo aí Ladrão, ladrão Tá só, Paulo, tá só, Paulo É, mas com certeza vão arrumar Lá, segura porque ali vem Dilson, capetinha Saiu pra fazer a defesa Ei, bandeira, ei, ei Vamos Se eu errei seu sobrenome, me desculpa Mas é muito difícil Olha só o gol 1x0 pros caras, cara a cara Não tinha como Mas eu achei que tava impedido Vamos Segura porque Negrete vem em velocidade Para empatar Que gol Ei Ei Tá só, Sonsão Tá só, tá só, tá só Vamos Vamos, vamos, vamos 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 O time do Teta fez o giro Tocou no Andrezinho Vai pintar mais um Defesa Aça, Matheus É, tá ali de moleta Deficiente É, com Né, tem ali um problema Na sua perna Sai Sai Sai, sai, sai Sai, sai Protege, protege Protege Ladrão, viado Tá ruim aqui Boa bola Caraca, essa foi defesa Vamos Lógico Boa, Juninho Boa, Juninho Obrigado, tá? Meteu Meteu uma bomba por ali Vamos ver essa jogada Olha o Juninho Fez ali em profundidade Vai sair ali o Matheus Gonze Com tranquilidade Chega ali e evita O que seria o gol Da equipe do time Do Penta Tem que medir, velho Olha o dar Olha o dar Tá só, tá só a marcha Tá só a marcha Voltou no Andrezinho Aí a Luiz O Chulapa Ajeitou Chega antes Não dá pra reclamar É só uma perna Tá voando, hein, moleque Que isso, papai É que tem muita gente aqui na beirada de campo É normal Nosso cinegrafista Tendo um pouquinho mais de trabalho aqui Ainda bem que não fui eu, né? Desculpe, vem mais Aí, aí Ah, não Ainda bem que você é do meu time Ainda bem que você é do meu time Pode ir, pode ir Aê, aê, deu Sai, Gabriel, sai, Gabriel Jogava, jogava A gente, a gente jogava muito Tô Boa bola, moleque Parabéns Ele falou, ele falou Sai, Serol Sai, Serol Eu Boa 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 Eu tô, Dadu! Boa, Dadu! Ei, ei, ei! O primeiro gol aí da equipe do time do Penta. O Xande foi no fundo, cruzou, sobrou pra ele mesmo, Xande, camisa 19. Tá bem? Tá bem? Tô bem, mãe, Cristo, né, cara? Tá bem? Caralho! Ele é uma pista! Vamo! 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 Boa! Já tava, já tava, já tava! Vai! Dá uma brecada, dá aquela espetada ali. Olha o Capetinha, vai pintar o gol do empate e... Toca na... Toca na... Uma... Brecada e aí... Ele fez! Segura a bola ali, segura que eu vou comemorar lá, peraí! Olha o Boca, olha o Boca, olha o Boca, olha o Boca, olha o gol! Boa! 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 Olha o Rogerinho, olha o Rogerinho! Espera! Entregou ali pro Edilson, o Capetinha lá vai, Edilson vai fazer mais um! A galera do... Do Cheque tá falando aqui, Pedro! Olha só, Matheus Gonze...